O Malvino, tudo que ele faz, ele quer ir no extremo. Ele não faz nada assim, tipo, ah, vou andar de bicicleta, ele quer andar de bicicleta, ele quer ir mais rápido. Vou andar de jet ski, ele vai no jet ski, aí quer fazer uma manobra, eu falo assim, calma, eu tenho que ser o controle, eu tenho que controlar, entendeu? Eu sou o equilíbrio dessa relação. O Malvino famoso é oito ou oitenta? É isso aí. Não, ele só é oitenta. Oitenta, oitenta, oitenta. Isso nos esportes, nessas coisas que ele gosta de fazer. Na vida, ele é o mais oito, né? É, na vida eu sou o mais equilibrado, eu acho. É, ele é bem tranquilo, assim, às vezes tá caindo no mundo, aí eu, caraca, como é isso? Meu Deus do céu! Aí ele, tá certo. Calma, meu Deus do céu, vai passar. Vai passar, vamos ver. Vai passar. Porque aí vai bater o saquinho dele, vai treinar o jiu-jitsu lá na Griscope. É, realmente. Então assim, a gente vai aprendendo, né?